Então, a posição materialista, vamos apresentar o que eles viram em laboratório. Como é que essa pesquisa começou? Na verdade, ela não era uma pesquisa sobre sexualidade, não tinha nada a ver com isso. Era um grupo de fisiologistas que estavam trabalhando com reabilitação de pacientes com lesão de medula. Então, o objetivo deles era desenvolver técnicas de reabilitação de pessoas que tiveram lesão de medula na altura da vértebra toráxica. Ou seja, pessoas desenvolveram paraplegia. Ou seja, perderam a mobilidade e a sensibilidade da cintura para baixo. Então, esses pesquisadores estavam estudando técnicas de reabilitação. Como melhorar o desempenho, recuperar a sensibilidade, o que fosse possível para melhorar o estado desses pacientes. Então, a pesquisa não tinha nada a ver com sexualidade. Era uma pesquisa fisiologia na área da reabilitação motora. E eles começaram a pesquisa. E, nesse meio, eles encontraram alguns pacientes que relatavam a seguinte situação. Diziam serem capazes de manter relações sexuais e sentir prazer sexual. Mas, peraí, se você perdeu a motricidade e a sensibilidade da cintura para baixo, tecnicamente, você seria incapaz de manter relações sexuais. E, se isso fosse possível, uma das coisas que não aconteceria era o quê? O prazer sexual, uma vez que a sua sensibilidade estava comprometida. Mas, eles afirmavam ser capazes e eles resolveram, então, investigar. E, realmente, não só eles mantinham relações sexuais, como tinham respostas cerebrais compatíveis com o prazer sexual. Em vista desse achado, e não era o grande número de pacientes, era um número limitado, eles resolveram dividir a equipe e um grupo iria pesquisar se eles não teriam uma lesão parcial de medula, se havia algum tipo de redução na lesão, se havia algum tipo diferente de situação, que permitisse que eles tivessem uma sensibilidade ou uma relação qualquer entre os órgãos genitais e o cérebro. Uma vez que o cérebro dava uma resposta positiva. E, com isso, eles dividiram a equipe e uma equipe resolveu, então, monitorar quais os terminais nervosos envolvidos na recepção de estímulos sexuais, qual a área do cérebro responsável pela recepção desses estímulos e o que acontecia especificamente com esses pacientes. Tá? Por quê? Porque eles tinham ereções, eles mantinham relação e o cérebro registrava o momento em que ele deveria sentir a combinação. Como isso foi possível? Será que havia alguma ligação extramedular entre o cérebro e os órgãos sexuais? Será que isso podia ser explorado em termos de reabilitação? Então, eles começaram, então, esse trabalho. E a gente vai reproduzir para vocês o que eles acharam durante essa pesquisa. Então, a primeira coisa que eles fizeram, depois de analisar isso, foi dividir a função sexual. Então, eles dividiram a função sexual em quatro fases. A primeira, eles chamaram fase de excitação, que é a preparação dos órgãos sexuais para o ato sexual. É a ereção masculina e a lubrificação feminina. A segunda fase, eles chamaram fase de platô. Eles chamaram de platô por causa do gráfico que envolvia. Então, a fase de platô era o ato sexual propriamente dito. A terceira fase é a fase do orgasmo. E a quarta fase é a fase do prazer sexual. Aí, apareceu o primeiro problema. Sempre se falou que orgasmo e prazer eram a mesma coisa. Na verdade, é usado como sinônimo. Então, o orgasmo é o prazer, o prazer é o orgasmo. E eles colocam como duas fases diferentes. Por quê? Porque enquanto o orgasmo acontece nos órgãos genitais, o prazer acontece no cérebro. Se ele acontece em regiões diferentes, não são a mesma coisa. E eles podem acontecer de forma independente. Você pode ter o orgasmo sem prazer e pode ter o prazer sem orgasmo. O orgasmo, a resposta reflexa muscular a um número determinado de estímulos. Ou seja, é algo independente do prazer relacionado. Não. Você pode obtê-lo, por exemplo, com aplicação de choques elétricos na base da medula. Você aplicando choques elétricos, você pode obter um orgasmo. E não será absolutamente prazeroso. Inclusive, era um tipo de tortura muito popular nos porões da ditadura. Por quê? Porque além da dor, além do sofrimento físico envolvido, havia uma humilhação de natureza moral. Por quê? Quando eles obtinham esse resultado, se você está gostando, então vamos continuar. Tá? Então, é uma forma de agressão. Então, nem todo orgasmo é necessariamente prazeroso. Você pode obtê-lo pela tortura, pelo sofrimento físico extremo, tá? Inclusive, por exemplo, quando se sufoca alguém. E durante os enforcamentos na Inglaterra, então, a forma de execução na Inglaterra era pelo enforcamento. Então, durante o enforcamento, quando o pescoço era quebrado, a vítima tinha uma ejaculação. Ou seja, qual o prazer que ela estava sentindo nisso? Tá? Então, alguém já ouviu falar sobre a sufocação como processo erótico? Por quê? Porque existe uma relação, tá? Nervosa, em que você, através da sufocação, pode provocar a ereção. Tá? E mesmo a ejaculação. Mas não é uma relação de prazer. Ok? É uma resposta reflexa que pode acontecer. Então, prazer e orgasmo não são necessariamente sinônimos, apesar de poderem acontecer de maneira concomitante. Então, o orgasmo acontece nos órgãos sexuais e o prazer acontece no cérebro. Logo, não poderiam ser exatamente a mesma coisa. E a região do cérebro responsável pela recepção de estímulos sexuais... É a rádio fraternidade ao vivo, aqui direto de Uberlândia, onde estamos acompanhando a exposição da nossa irmã Anete. Alguns ouvintes estão recebendo o áudio duplicado. Responsável. É só você fechar uma das janelas, ou de áudio ou de vídeo. ...crimada, circuito de papéis. Tá? Ele fica localizado no sistema límbico e é vulgarmente conhecido como centro do prazer. Por que centro do prazer? Porque todo o prazer que nós sentimos, sentimos quando essa área é estimulada. Por exemplo, comer é um prazer? Tem certeza? E se eu oferecer um prato de fígado cru? Mas fígado cru mata fome? Então serve para se alimentar? Mas envolve prazer? Então nem sempre comer é um prazer. Música é um prazer? Depende. Se você gosta de ópera, é um prazer. Para quem não gosta, é uma tortura física. E assim, por exemplo, a arte. Tem gente que aprecia a arte moderna, tem gente que odeia. Então, todas as nossas experiências podem ou não ser prazerosas. Mas quando é que ela é prazerosa? Toda vez que ela é reconhecida como uma atividade prazerosa, nós temos estimulação nessa área. Então, quando esta área do cérebro está ativa, você entende aquela experiência como uma experiência prazerosa. Então, seja música, seja arte, seja comida, quando o centro do prazer está ativo, você registra essa atividade como uma atividade prazerosa. Quando ela não está ativa, você faz a atividade, mas não registra aquilo como um ato de prazer. Então, você pode comer e não sentir prazer, você pode ouvir música e não sentir prazer. Mas toda vez que você sente prazer com alguma coisa, essa área está ativa. Ok? Então, é o centro do prazer. E esta área responde pelo prazer sexual. Então, o circuito de papéis responde pelo prazer sexual. E o interessante é quanto prazer nós estamos falando. Do centro do prazer, 92% responde pelo prazer sexual. Como assim? Significa que, dessa área toda, 8% é usada para expressar todo o prazer que nós sentimos em 92, pelo prazer sexual. Não estamos falando de uma coisa muito intensa? Sim, estamos falando de uma coisa muito intensa, por isso é problemática. Se fosse tão simples, não dá tanto problema. Então, o centro do prazer é responsável pelo prazer que nós sentimos. E como é que funciona esse prazer? Eles descobriram que o prazer sexual, eu estou falando prazer sexual, tá? Ele acontece da seguinte maneira. É um estado neurológico. Quando o centro do prazer, a área que responde pelo prazer sexual, atinge 100% de estimulação, 100% dos estímulos sexuais necessários para disparar o processo, acontece o fenômeno neurológico chamado período refratário efetivo. O que significa isso? Significa que, quando há uma saturação de estímulos cerebrais, ele se fecha a receber novos estímulos e, a partir daí, ele passa a não receber novos estímulos. Quando o centro do prazer entra no chamado período refratário efetivo, ele responde com estímulos para outras regiões do cérebro. Então, quando o centro do prazer atinge 100% de estimulação, ele para de receber estimulações e manda estímulos para outras áreas cerebrais. Que outras áreas cerebrais seriam essas? Então, por exemplo, digamos que ele entrou em saturação, recebeu os estímulos necessários, ele fecha e manda estímulos para outra área cerebral. Isso só acontece, só e somente só acontece quando há 100% de estimulação do circuito de papéis, ok? Ou seja, se houver 99,9, não acontece. Nem 98, nem 97, nem 80. Só acontece quando há 100%, ok? Vamos repetir para ver se ficou? Isso só acontece quando há? Então, se vocês depois perguntarem, aí se tiver só, se tiver só, não acontece. Só acontece quando há? Então, quando há 100% de estimulação, o circuito de papéis para de receber estímulos e manda estímulos, por exemplo, para o lobo occipital. O lobo occipital é responsável pela visão. Então, quando o centro do prazer envia estímulos para a área da visão, o que acontece? Então, as pessoas relatam, em termos sensoriais, que aumenta a percepção das cores e a intensidade delas. Ou seja, o mundo fica mais colorido e mais brilhante. Então, quando você está sentindo o prazer e esses estímulos chegam a essa área, o mundo fica mais colorido e mais brilhante. Ok. Mas, vão estímulos também para essa área, tá? Temporal, que responde por estímulos auditivos, por exemplo, tá? Então, o parietal. Na verdade, ali é o temporal, tá? Teria o parietal, mas não dá para mostrar que seria uma... Quando ele vai para esta área, você tem, ali no homúnculo de Penfield, você tem o aumento da sensibilidade. Então, você tem maior percepção de estímulos sensoriais. Ou seja, você fica com a pele mais sensível e mais receptiva a estímulos qualquer. Ao tato. O seu tato se torna... Então, sua pele esquenta, aumenta a irrigação sanguínea e a percepção de estímulos sensoriais aumenta. Então, o seu tato, as suas sensações ficam aumentadas. Então, vão também estímulos para o parietal, onde você tem a área auditiva. E, nesse momento, você tem um fenômeno interessante. Você tem um aumento da percepção dos sons e um fenômeno chamado harmonia. Olha só. Essa harmonia, estão falando em termos neurológicos. Não é harmonia de música, não, né? Tá? O que significa essa resposta sensorial harmônica dos sons? Então, em termos neurológicos, quando você diz que um som é harmônico, tá? Você está chamando de música. É inarmônico de ruído. É a diferença entre ruído e a fala humana e a música. Então, se ele aumenta a percepção harmônica, a resposta é que você tem a impressão que está ouvindo música dentro dos ruídos normais da natureza. Entendeu? O que, antes, para você é ruído, após a estimulação do centro do prazer, é música. Não é ouvindo os passarinhos cantando. Que passarinho? É um ruído, tem uma música, a música urbana, sei lá o quê. O que, para você, era ruído, depois disso vira música. Vão estímulos, por exemplo, também, para o frontal. O lobo frontal é responsável pelos nossos processos cognitivos. Então, a hierarquia da informação, a matemática, a história, como você processa as informações. Quando o centro do prazer envia estímulos para o lobo frontal, você responde com aumento da capacidade cognitiva. Você fica mais rápido para resolver problemas matemáticos, sua memória fica mais ativa, você fica mais inteligente. E aqueles que são artistas respondem como se fosse um surto criativo. Então, ficam mais inteligentes e mais criativos. Mas vão estímulos também para essa área central, que é o sistema límbico. O sistema límbico é a área que processa nossos processos, nossa emoção. Nossos processos emocionais. Medo, angústia, infelicidade, tensão, depressão. Mas também felicidade, alegria, relaxamento profundo. Quando o centro do prazer estimula o sistema límbico, nós temos diminuição da angústia, diminuição do estresse, diminuição da tensão, diminuição do sofrimento. Sensações de felicidade, de alegria e de relaxamento profundo. Mas isso só acontece quando 100% de estimulação do circuito de papéis. Se não houver 100% de estimulação do circuito de papéis, ele não vai mandar estímulo para lugar nenhum. Então o mundo não vai ficar mais colorido, mais brilhante, você não vai ficar mais inteligente, não vai ouvir música coisa nenhuma, vai ser a coisa normal. Mas vão estímulos também para o tálamo, hipotálamo, tronco cerebral, mesencéfalo, essa parte neurovegetativa. Quando o centro do prazer envia estímulos para essa área, nós temos respostas fisiológicas. É uma ação ativa nesses centros reguladores do que? Da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, do metabolismo. Porque todas as coisas que o nosso corpo faz, faz a partir do cérebro. Há um comando cerebral para que eles aconteçam. Então quando o centro do prazer estimula essa área, nós temos uma ação ativa no nosso processo neurovegetativo. Então há uma modificação dos batimentos cardíacos, da pressão arterial, da tensão muscular, da resposta hepática, da resposta renal, do metabolismo em geral. Isso há uma alteração provinda da ação direta do centro do prazer. Bom, mas isso só quando há 100% de estimulação. Se não houver 100% de estimulação, nenhum desses estímulos vai acontecer. Tá bom? Se não houver 100% de estimulação, então, durante o ato sexual, o que que acontece? Acontece o orgasmo. Então, eles descobriram, mapeando isso, lembram? Eles mapearam o cérebro para tentar determinar de onde esses estímulos estão vindo. Tudo bem, tem que ter 100% de estímulos no centro do prazer. Mas de onde esses estímulos vêm? Como eles chegam lá? Então, monitorando isso, eles descobriram que 50% desses estímulos são físicos. Tácteis. Vêm através da medula, pela manipulação dos órgãos sexuais das zonas erógenas. Então, quando você estimula alguém sexualmente, fisicamente, é responsável por 50% dos estímulos que chegam ao centro do prazer. Mas, peraí, 50 não é? 100. Então, os estímulos físicos são responsáveis por 50% da estimulação. Tá? Então, com essa estimulação de 50%, a estimulação física, quando ela chega à saturação, a resposta é o orgasmo. Ok. Então, quando você tem o máximo de estimulação física, você dispara o orgasmo, que é uma resposta fisiológica. Mas a resposta cerebral só acontece quando há o quê? 100% de estimulação. Ok? Então, você tem 50. De onde vêm os outros 50 necessários? Tá? Se as estimulações físicas são só 50, os outros 50 vêm de onde? É aí que entrou a pesquisa dos paraplégicos. Lembram? O paraplégico não tem uma lesão de medula? Se ele tem lesão de medula, se você estimular seus órgãos genitais, teoricamente, não vai chegar nenhuma resposta ao cérebro. Então, como é que ele vai conseguir ter prazer? Lembram? Que ele descrevia que tinha o quê? Prazer sexual. Não é? Pra ter prazer, não tem que ter 100% de estímulo? Se o cara tem lesão de medula, se você manipular o órgão genital dele, o que ele vai sentir? Nada. Então, como é que ele pode ter prazer sexual? Sem os estímulos físicos. Então, eles foram analisar a recepção dos estímulos e eles descobriram, então, de onde vinham os outros 50% de estímulos. Tá? Então, aqui a gente falou sobre os estímulos. Bom, 50%, então, são estímulos tácteis. Vem do contato físico. E os outros 50%? Estímulos emocionais. Tudo bem, mas 50%, são físicos, 50% emocional, mas como é que o paraplégio, então, conseguiu 100%? Se os estímulos físicos não aconteceriam. É aí que a coisa interessante acontece. Os estímulos emocionais, atingindo o centro do prazer, eles também agem sobre o sistema orgânico, através da inervação simpática e parasimpática, que é extra-medular. Então, quando você tem estímulos emocionais, você pode provocar alterações sistêmicas. Então, vamos voltar ao paraplégio. Eram todos os paraplégicos que conseguiam esse resultado? Não. Um número extremamente limitado deles. E qual era o diferencial? Era o tipo de lesão que eles tinham? Não. Era o tipo de relacionamento que eles tinham. Normalmente, quando alguém tem esse tipo de acidente, esse tipo de lesão, desenvolve impotência sexual. E, normalmente, a identidade sexual masculina está diretamente associada à sua potência sexual. Normalmente, os casamentos e relacionamentos acabavam. Encerravam. Mas não todos. Um número limitado, é verdade, de relacionamentos não acabava com, tecnicamente, a incapacidade sexual. Por quê? Porque um dos fatores que mantinha esse relacionamento eram ligações o quê? Emocionais. Não era algo puramente físico. Se você tem algo puramente físico e se torna incapaz, o que acontece no relacionamento? Se você vive um relacionamento comercial, um relacionamento social, e você se torna incapaz sexualmente, o que acontece com o seu relacionamento? Mas, se a origem do seu relacionamento é outra coisa, a ausência física acaba com o sentimento? A incapacidade física é um fator limitante para esse relacionamento? Isso é comum? Então, alguns deles tinham relacionamentos que iam além da esfera física. E o que acontecia? Depois que a lesão estava estabelecida, que eles estabilizavam a condição, e nesse relacionamento, o homem descobria que ele era incapaz sexualmente, mas, a sua esposa não o abandonou e o sentimento não acabou, ele entendia o seguinte, não é porque eu não posso sentir prazer, que eu não posso dar prazer. É um pensamento difícil para algumas pessoas entenderem, né? Porque, normalmente, o egoísmo é o fator determinante da relação. Eu quero ter prazer. Dar prazer é, na verdade, uma necessidade para você obter o seu prazer, e não o seu objetivo principal. Mas, para algumas pessoas, dar é mais importante do que receber. E esses alguns, sortudos, resolveram, então, que já que eles eram incapazes de obter prazer fisicamente, não significava que o seu cônjuge não pudesse usufruir disso. Então, eles passavam a se dedicar a dar prazer às suas parceiras. Mas, acontece que, quando eles começavam a se dedicar a esse tipo de atividade, algo estranho acontecia. Eles relatavam que, de repente, eles tinham uma ereção. Na verdade, quem percebia que eles tinham uma ereção era parceira, porque ele mesmo não sentia. Ele está com lesão de medula, ele tem alguma percepção física. Você pode vir em uma agulha, queimar com um cigarro, porque ele não vai sentir. Então, ele tinha uma ereção. E ele não sabia que estava tendo. Bom, mas, já que ele tinha uma, por que não usar? Então, eles começavam a manter uma relação sexual. O problema é que, durante essa relação sexual, que ele não estava sentindo, né? Qual era o fator determinante do ato? Ele estava prestando atenção em quê? Em dar prazer a ela. Então, quando ele se dedicava a essa atividade, os estímulos, o quê? Emocionais. Adivindo dessa situação. Então, pensa bem. A felicidade, a alegria de ver que você era capaz, fazia com que os estímulos necessários para produzir a ereção acontecessem. Por via extramedular. E quanto tempo esse homem era capaz de manter uma ereção? O que é que disparava a ejaculação? O orgasmo da parceira. Quantos homens são capazes de fazer isso? E que mulher ia largar um homem desse? Você vai pensar? Porque o que disparava o prazer sexual nele, era o prazer sexual dela. Mas como isso acontecia? Porque os estímulos emocionais, não só atingem o centro do prazer, ele também atingem os terminais físicos. Com isso, você alcança o quê? 100% de simulação do circuito de papéis. Então, ele tinha uma ejaculação e tinha o prazer sexual. Lembra aquelas sensações? O mundo mais colorido, mais brilhante, aquela sensação. Ele tinha uma sensação orgásmica, mesmo não tendo uma percepção física de que teve um orgasmo. É como se ele tivesse tido um. Ele sentia como se tivesse. E realmente tinha tido. Deu para entender? Foi aí que eles perceberam os fatores emocionais envolvidos no ato sexual. Foi? E como é que funcionava? Então, 100% de simulação. São estímulos o quê? Físicos e emocionais. Estímulos puramente físicos, não disparam estímulos emocionais. Mas estímulos emocionais podem disparar estímulos físicos. Por exemplo, quando você está verdadeiramente apaixonado por alguém, você sente atração por outra pessoa? Deu para entender? Como funciona? O que dispara a sensação sexual é a ligação emocional. Agora, se você não tem nenhuma ligação emocional, o que é que dispara um estímulo físico? Qualquer coisa. Até uma revista de mulher pelada. Então, é indiferente qual o objeto desta sensibilidade. Então, quando os estímulos físicos e emocionais acontecem, atinge 100%, entra em período refratário efetivo e os estímulos se deslocam a outras regiões cerebrais. Então, essa é a descrição do prazer cerebral. Tá? Do prazer sexual, desculpa. Que acontece no cérebro. Entenderam a diferença entre orgasmo e prazer? Tá? Então, o prazer é essa resposta cerebral. Então, o que normalmente acontece é o orgasmo. Então, para dividir isso, esses pesquisadores chamaram de sexo parcial aquele sexo que envolve apenas estímulos físicos e sexo total aquele que envolve 100% de estimulação. Entenderam a diferença? Por que que eles chamaram de sexo parcial? Porque a maior parte dos relacionamentos envolvem o chamado sexo parcial. Ou seja, estímulos puramente físicos. Então, aqui é uma relação, tá? É uma relação entre o ritmo cardíaco e a atividade sexual. Os batimentos cardíacos mudam durante o ato sexual, tá? O ato sexual tem aquelas quatro fases. Então, isso aqui é um gráfico sobre essa ligação. Então, aqui nós temos os períodos sexuais, né? Excitação, platô, orgasmo e prazer. Então, são as fases do ato sexual, a linha do tempo. E aqui do lado, nós temos os batimentos cardíacos. Uma pessoa em repouso, por exemplo, vocês estão sentados, sem fazer nada, os batimentos variam de 60 a 80 batimentos por minuto. Vocês não estão fazendo nenhum esforço, então o coração vai bater tipo 60 a 80 batimentos por minuto. Isso varia de vida sedentária ou não. Então, quanto mais atlético, mais baixos batimentos. Então, se nesse momento você iniciar o ato sexual, como vai ficar os seus batimentos cardíacos? Tá? Então, na primeira fase do ato sexual, excitação sexual, você tem a produção de uma carga adrenérgica. Então, você vai produzindo substâncias e hormônios, e eles vão excitando os batimentos cardíacos. Por quê? Envolve um esforço físico, envolve a ereção. Então, com isso, os batimentos saem de 60 a 80 batimentos por minuto, e podem chegar a 120, 140 batimentos por minuto. Tá? Isso na fase de excitação. Então, você sai de 60 a 80, e vai para 120, 140 batimentos por minuto. Aí, vocês vão entender por que eles chamam, a segunda fase de platô. Porque a curva que acontece, ela tem esse vão, tá? Enquanto essa é uma curva ascendente, essa aqui é mais plana. Então, eles chamaram de platô. Então, no platô, a carga, que é o ato sexual propriamente dito, a carga adrenérgica se mantém, mas ela não sobe muito mais. Então, é o contato dos órgãos genitais. Durante o orgasmo, você tem um pico adrenérgico, Você joga o resto da sua carga adrenérgica, e você, então, acelera os batimentos ao máximo. Então, você pode chegar 200 a 220 batimentos por minuto. Tá? Bom, então você sai de 60 a 80, 220, até 240 batimentos por minuto. Então, pensa bem, é um esforço físico significativo? Ao que explica porque algumas pessoas morrem nessa hora, né? Se você não tiver um coração bom, pode falhar. Mas, peraí, todo mundo morre nessa hora? Não. Por quê? O que acontece quando há a terceira fase? Lembram que o centro do prazer envia estímulos para o tálamo, hipotálamo, tronco cerebral, mesência, tudo? Essas áreas controlam o quê? Batimentos cardíacos, pressão arterial, metabolismo, etc. Então, quando o cérebro é acionado, ele promove a produção de antagonistas da adrenalina. Ou seja, ele age ativamente sobre os batimentos cardíacos. E o que acontece? Olha a curva. Então, o batimento que estava 220, 240 por minuto, volta a 60, 80. E quanto tempo isso leva? Um tempo insignificante. Por quê? Lembram? Relaxamento profundo, tal. Fora a ação sistêmica. Então, eles observaram esse fenômeno aí. Mas, essa curva só acontece quando há 100% de estimulação do circuito de papéis. E quando não há 100% de estimulação, o povo morre? Não. Também não morre. O batimento volta ao normal? Volta. Se não voltar, morria todo. Não morre todo mundo. Então, ele volta. só que há uma pequena diferença. De quê? Por que que essa curva aqui é diferente dessa? É porque os batimentos aqui voltam ao normal por uma ação ativa do cérebro. E aqui, como o cérebro não está trabalhando nisso, os batimentos voltam ao normal pelo quê? Porque quando você joga adrenalina no seu corpo, essa adrenalina vai ser degradada. Fígado, vai ser eliminada, né? E à medida que ela é eliminada do seu sistema, o batimento faz o quê? Porém, a degradação da adrenalina tem o quê? Um tempo para acontecer. Então, você toma um susto, o batimento vai... Demora um tempinho para você voltar ao normal, não é? No primeiro caso, não demora um tempo grande, porque o cérebro está gerando o quê? Um antagonista da adrenalina é como um antídoto que você joga no sistema e baixa todos os níveis. Como aqui, nesse segundo caso, não tem um antídoto, esse processo vai ser o quê? O batimento vai voltar ao normal de acordo com o quê? Com a neutralização natural da adrenalina. Tá? Isso vai levar o quê? Um... O quê quê? Qual a diferença entre um e o outro? O tempo que você leva. Então, o tempo que você leva na degradação natural é cinco vezes maior do que aquele proveniente do prazer sexual. Isso é um problema? Se você tem 15 anos, não é um problema nenhum. O que é que são 240 batimentos por minuto? Você tem 15, 17, 20? Nada. Você sobe uma escada e nem sente, né? Nem ofega. Agora, quando você tem 40, não é a mesma coisa, né? se tiver 60 e tiver uma coronária meio entupida, aí, esse tempo já vai ter um significado maior, não é verdade? vai fazer alguma diferença, é ou não é? E quantas vezes você faz isso na sua vida? O sexo parcial? Quanto mais vezes você fizer isso, você vai submeter o seu coração ao que nós chamamos de estresse biológico. tá? É um desgaste natural. Não viram? O pneu, você bota um pneu novinho, com a suspensão 100%, tudo certinho, ele gasta? Gasta. Mas se o carro não estiver bem balanceado, gasta mais ou gasta menos? Gasta mais. Então, imagine que você está totalmente desbalanceado aqui. O que que acontece? O desgaste será o quê? cinco vezes maior do que seria naturalmente. O problema é que este gráfico não acontece somente nos batimentos cardíacos. Ele acontece na curva metabólica, no ritmo respiratório, na pressão arterial, em várias formas. Lembram? Porque ela age em todos os sistemas. E aí, você vai ter essa curva aqui, ó, igualzinha, mais ou menos acentuada, para tudo, né? Bota a pressão arterial, ritmo respiratório, metabólica, tudo. Então, não é só o batimento cardíaco. Vamos fazer essa soma, todas essas atividades, nesse ritmo. Então, eles chegaram à conclusão que o estresse biológico do sexo parcial é semelhante ao estresse que você submeteria ao seu corpo numa corrida de sete quilômetros. Espera aí. Ah, o sexo, então, é igual a correr sete quilômetros? Não, não é isso que eu falei. Tá? Quando você corre sete quilômetros, você tem um estresse celular, uma cobrança. O sexo parcial produz um estresse biológico semelhante ao de uma corrida de sete quilômetros. É claro, se você é um atleta, não é um problema, mas se você não é, passa a ser. Então, eles fizeram essa análise e chegaram à seguinte conclusão. Pegaram as fibras cardíacas e outras fibras e submeteram in vitro, o que é in vitro? Tiraram do coração in vitro e submeteram-nas ao estresse biológico correspondente ao ato sexual. Ou seja, dá aquela curva adrenésica, tira a curva adrenésica e faz repetidamente, simulando a frequência com que você praticaria o sexo parcial. E depois de fazer essa análise, eles chegaram à seguinte situação. Se você inicia o sexo parcial em torno de 15 anos, aos 40 anos, você terá 30% a mais de chances de infarto agudo do miocárdio. Você terá 33% a mais de chances de acidentes vasculares cerebrais. Você terá uma chance que vai de 12% a 30% de falência múltipla dos órgãos. Tá? Isso. Se você for um atleta, isso, se você for alguém extremamente saudável, porque quando eles fizeram a experiência, eles pegavam fibras cardíacas perfeitas. Eles pegavam tecidos perfeitos. Ou seja, se você dorme bem, pratica exercícios regulares, não tem excesso de colesterol, nem triglicerídeos, se você não fuma, se você não bebe, se você é perfeitamente saudável e só pratica o sexo parcial a partir dos 15 anos, quando você atingir 40 anos, você terá 30% a mais de chance de infarto agudo do miocárdio, 33% a mais de chance de acidentes vasculares cerebrais, 12% a 30% de chance de falência múltipla de órgãos. Agora, se além disso, você tem vida sedentária, come excesso de gordura, você fuma, você bebe, come muito churrasco, picanha, gordura, carne de porco, etc., tem um nível de colesterol alto, eu não preciso nem dizer mais nada. Ok? Qual o resultado, então? Por que isso acontece? Então, vamos entender. Vocês viram ali o gráfico, mas vamos colocar isso em termos mais objetivos. isso aqui é a curva de tensão sexual. Quando a gente fala de tensão sexual, nós estamos falando o seguinte, toda vez que você tem um desejo qualquer, você produz uma série de substâncias, você lança no organismo, tá? São substâncias tensionantes. O objetivo é obrigar você a fazer algo para resolver esse problema. Então, fome, fome é uma sensação agradável? Por que não? Eles liberaram uma série de substâncias para essa sensação desagradável obrigar você a fazer algo para suprir essa necessidade? Então, vamos falar da curva da tensão sexual. Então, toda vez que você tem desejo sexual, você lança uma série de substâncias tensionantes, tá? Que vão gerar uma curva de tensão. Essa carga, lembra? Carga adrenérgica, aquele negócio todo, você lançou. Então, quando você lança, você estava em tensão zero. Aí, quando você lança substâncias, você entra em tensão sexual. Tá? Então, você tem um nível de substâncias circulantes que gerou uma tensão a nível muscular, a nível sistêmico, tá? E essa tensão está presente ali. Aí, você tem uma relação sexual, sexo total, 100% de estimulação. O que acontece com a tensão sexual? Desaparece, lembram? Relaxamento profundo, felicidade, aquela coisa toda? Então, o que acontece com a tensão? Após a relação sexual, 100%, eu testei, botei pilha nova, e... A tensão é o que? Certo. Ou seja, é um problema? Não. Mas, quando você tem, esse aqui é o nível de situação, tá? Curva de tensão alterada, o que que é isso? Você tem um estímulo sexual qualquer e surge a tensão sexual. Só que, para resolver essa tensão sexual, você usa o sexo parcial, tá? É o sexo físico. Quando você usa esse tipo de coisa, você tem um relaxamento. Esse relaxamento provém de onde? Do orgasmo. Orgasmo relaxa? Relaxa. Então, você tem um pico de tensão muscular e relaxa. Só que, é um relaxamento muscular. Só que, lembram de adrenalina que você jogou no corpo? Das catecolaminas, daquelas substâncias todas? A tensão não é só muscular, é uma tensão a nível o quê? Celular também, sistêmica. Então, essa não vai ceder na mesma proporção. Enquanto que, fisicamente, você saturou e relaxa, em termos sistêmicos, você não relaxa. Então, você tem o quê? O que eles chamam de tensão residual. Tá? E essa tensão residual, ela também é uma tensão sexual. Porque, lembram do circuito de papéis que está recebendo estímulos? Ele só fecha para a recepção de estímulos quando há o quê? 100%. Se não há 100%, ele está sempre aberto. Então, os estímulos continuam chegando, continuam chegando todo o tempo. ou seja, a tensão sexual não desaparece. Então, você tem essa tensão residual. Mas, essa tensão residual, ela tem uma característica. Você joga essas substâncias, elas não degradam no mesmo período, a tensão sexual continua existindo e ela é cumulativa. Então, vamos lá. Você teve essa tensão e o sexo total. Você teve a tensão e o sexo parcial. O que que acontece? Os níveis de tensão sexual, esse aqui não está tenso sexualmente. Esse aqui está tenso sexualmente. Aí, quanto estímulo sexual é necessário para disparar um novo pico de tensão? A metade do anterior. Então, quando você tem um novo pico de tensão, o que que acontece? A nova quantidade de substância se soma aos resíduos da estação anterior. aí você usa o sexo parcial de novo. O que que acontece? Essa pessoa pós-estimulação está no mesmo nível de tensão sexual do que esse aqui, ó. Quanto você precisa para disparar um novo pico? Bom, o nível de tensão sexual deste indivíduo é o mesmo desse? Não. Então, esse aqui está tenso sexualmente permanentemente. Vamos ver a diferença. Só que a tensão, você tem um limite, tá? De capacidade de lidar com isso. Então, olha o nível de tensão que esse indivíduo tem para esse daqui. Olha a acumulação. Quando eu digo assim, olha só o que que você está acumulando. A diferença desse aqui. então a tensão ela vai se acumulando e vai desgastando o que? O sistema. Tá? Quando você é muito jovem, você vai lidar com isso, você renova rapidamente. Mas à medida que você envelhece, isso começa a pesar. Então, essa tensão sexual fica assim. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que alguém que vive nesse nível de tensão sexual descrita aqui, funciona mais ou menos assim. Enquanto que o de baixo responde por estímulos sexuais autênticos, o de cima está num nível de tensão tão alta, que basta um aperto de mão que ele está excitado sexualmente. Vocês já ouviram falar que algumas pessoas dizem que a amizade entre homens e mulheres é impossível. porque para os homens todas as mulheres são parceiras sexuais. Depende. Se você está neste nível aqui, você é um homem perfeitamente normal. O que vai excitar você é o quê? Sua parceira emocional. Então, para você se excitar sexualmente, você precisa de estímulos emocionais. Esse aqui basta usar saia. E hoje em dia nem isso, né? Tem cabelo comprido, até chegar ali. Inclusive, esse tipo de pessoa com esse nível de tensão são extremamente homofóbicos. Por quê? Porque o nível de tensão é tão alto que eles têm medo de sentir alguma coisa. Porque qualquer tipo de contato é o quê? Fonte de tensão sexual. Então, eles não falam de outra coisa que não seja o quê? Certo. Porque não sobra espaço para mais nada. O nível de tensão é alto que compromete outros tipos de relação. Então, ele só conhece um tipo de relação. É sexual. Não tem como ter outra. Só que esse tipo de problema fisiológico resvala para um problema também que vai mais longe. Transtornos familiares. Como assim transtornos familiares? Vocês já ouviram falar de Freud? Então, vamos ser bem simplistas. Já ouviram de Freud um comentário a respeito do agente formador da sexualidade, né? Então, dentro de uma unidade familiar existem papéis sexuais. Você tem a mãe e tem o pai. E uma relação que se estabeleceu é que o agente principal formador da sexualidade masculina, por exemplo, é a mãe. E o principal agente formador da sexualidade feminina é o pai. Ouviram falar nisso? Bom, então imagine que em uma determinada fase do desenvolvimento a criança do sexo masculino começa a ter os primeiros... Quando fala de desejo sexual, gente, não é como um adulto, não. Até porque o cérebro não tem a mesma resposta, tá? Ele começa a estabelecer o quê? Uma necessidade pelo contato físico do sexo oposto, tá? Ele pode chamar de desejo, a gente pode falar de pulsão sexual ou a curiosidade e qual é o local onde ele vai procurar resolver essa carência? Com a mãe, não é? A mãe não é figura feminina que ele tem? Então ele desenvolve um desejo pela mãe. E o que que normalmente a mãe faz com a sua criança sexo homem? Vem bebê, vem cá, ela dá colinho? Dá. E se ele tiver 30 anos e barba na cara, ela dá colinho também, né? Porque pra ela ele nunca vai deixar de ser o quê? Meu bebê, meu neném. Se ele deixar, ela põe no colo até ficar barbado. Ela só não faz porque quando chega na idade ele começa o quê? Então a mãe faz ou não faz? Ela estabelece algum tipo de tensão sexual nessa resposta afetiva? Não. Então ela tem algum tipo de barreira para atender essa necessidade de desenvolvimento? Não. Então normalmente o homem que tem mãe e que atende as suas necessidades no desenvolvimento psicológico normal vai se tornar um homem adulto e vai estabelecer necessidades adultas com relação à sexualidade. Correto? Então ele não vai procurar mamãe, ele vai procurar uma parceira sexual. Correto? Bom, as meninas têm as mesmas necessidades que os meninos. Vai chegar a uma determinada faixa etária em que ela vai desenvolver o quê? Uma necessidade pelo contato físico masculino. E teoricamente quem deveria saciar essa necessidade? o pai, não é verdade? Mas o que a gente sabe é que normalmente todo filho tem mãe, mas toda mulher tem pai? E não estou falando de ter aquele que foi o gerador, né? Estou falando de ter aquele que faz parte do processo do desenvolvimento psicológico. Por que não? Porque os homens são maus? Não. imagine que você é um homem decente, cumpridor da lei, dos bons costumes e vivencia esse nível de tensão sexual. Se você é um homem decente, quando a sua filha, quando a sua criança do sexo feminino for em busca de contato físico, o que vai acontecer? por que? Por que você rechaça? Medo de sentir alguma coisa. Porque nesse nível de tensão sexual, qualquer contato físico pode fazer o que? Disparar uma resposta sexual. E como você é um cara decente, o que você faz? Rechaça qualquer tipo de contato físico afetivo assim. Mas o problema é que a criança entende exatamente os seus motivos? Não. O que é que a criança entende? Papai não gosta de mim. Por que? Porque sou mulher. Porque se for uma criança do sexo masculino ele não tem o mesmo tipo de rechaço. É claro que isso vai depender do nível de tensão sexual, tá? mas normalmente isso acontece e ela começa a desenvolver o que? Quanto mais rechaço ela vivencia maior a carência. Então ela vai desenvolver ao longo do desenvolvimento uma carência afetiva que vai se estabelecer com a necessidade do contato físico masculino não necessariamente sexual. Então ela chega desenvolvendo um processo de insegurança pessoal e desenvolve o que a gente chama de personalidade submissa, né? Então quando ela chega em idade adulta ela é uma pessoa carente de contato afetivo e essa carência pode se aprofundar em determinados processos emocionais que vão levar com que ela se submeta ao ato sexual para atender suas carências afetivas. Então ela não quer um parceiro sexual ela quer um papai. Se ela tiver que pagar com o sexo ela paga. Não é uma relação tão saudável como deveria. Então são mulheres que se submetem por carência afetiva. Basta o cara abrir a porta do carro que ela fica apaixonada. Qual é o nome disso? Isso é uma relação saudável? Não isso é carência afetiva. E alguns caras espertos podem usar reconhecendo a existência disso usar para os seus fins. Mulheres submetem coisas incríveis com um afeto assim insignificante porque são extremamente carentes. Aceitam vários tipos de abuso aceitam vários tipos de humilhação e é fácil. Então essa tensão sexual não afeta somente diretamente fisicamente ela tem repercussões que vão além da ação direta. E esse tipo de homem realmente não estabelece relações afetivas que não sejam sexuais. homilhas. Ok? Então qual é o resultado dessa pesquisa? Sexo sem amor não só não dá prazer como ainda faz mal à saúde. A gente fez uma licença poética não foi exatamente isso mas podemos interpretar assim? Então sexo sem amor não só não dá prazer como ainda faz mal à saúde. Quando a gente está falando de prazer que prazer estamos falando? Aquele que acontece onde? Então o sexo sem amor dá orgasmo. Prazer é outra coisa aquela definição que nós colocamos. Agora quando você confunde orgasmo com prazer você pode dizer isso. Então o resultado dessa pesquisa que eles fizeram laboratório frio não tem nada a ver olha só eu falei de religião eu só dei essa pincelada aqui mas foi uma coisa leve eu falei de religião falei de moral falei de bons costumes alguma coisa isso é uma coisa que veio de um laboratório tá bom sobre o componente emocional da sexualidade então cessa então cessa aí a resposta inicial de tchau tchau